Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu vim trazer um vídeo hoje da minha loja pra vocês que não sabem que tá chegando agora no canal, né? Eu também tenho uma loja, tenho o box na feira, que inclusive tá aí o endereço do box, só que como tá em lockdown aqui a cidade, tá tudo fechado, então a gente tá trabalhando com as vendas online. Então tá os dois contatos de atendimento da minha loja e eu vou mostrar aqui, gente, a mercadoria através do catálogo, viu? Então a partir de R$ 200,00 em compra, a gente tanto entrega em excursões, transportadora e também via correio. Vamos conhecer, gente, aqui os vestidos de viscose que a gente trabalha de R$ 20,00. Eles são com elastec, tem um reguladorzinho em cima, ó. Fica de R$ 20,00 e ele veste, gente, até a numeração 44. Temos em várias estampas na viscose, né? De ótima qualidade. Temos em grande quantidade pra enviar pra você, que é atacadista, que tem loja, que compra em quantidade, a gente também tem em quantidade. Temos os longos também, esse aqui é um dos modelos dos vestidos longos, também em elastec. Temos eles, tomara que caia, gente, e também temos ele com duas alcinhas que amarra, tem a amarração em cima. Eu ainda tô sem a foto, que é novidade deles. E fica de R$ 26,00 e ele veste até o tamanho 44, 46. Ele veste, sim, o tamanho GG. Inclusive aqui, ó, tá na minha loja esse manequim e ele tá no tamanho GG. Esse manequim é um GG. Então, gente, ele fica de R$ 26,00 também. Temos em várias cores e é de ótima qualidade, viu, gente? É a viscose. Olha que lindo como ele veste, tá vendo, gente? Então, fica de R$ 26,00 esse modelinho de vestido em elastec longo. Tem várias estampas. Lembrando que só trabalhamos com peças estampadas, não trabalhamos com tecido liso, viu? Também tem esse modelinho que fica de R$ 20,00. É um modelo curto, na viscose. Ele veste até o tamanho 40, viu, gente? Ele é um modelinho mais curtinho, veste até o 40. Temos também esse modelo aqui que tem um babado na barra de manguinha. Tem regulagem em cima. E ele fica de R$ 30,00. Ele veste até o tamanho 42. E ele tem o babado, vai até o pé. Olha, gente, também temos peças infantis. Esse short jeans veste do 2 ao 10 anos. Temos nesse tamanho do 2 ao 10 anos. Fica de R$ 17,00. Olha, gente, que lindo. É bem feitinho, viu? Lindo demais por apenas R$ 17,00. Temos várias peças infantis também. Não sei se vai dar pra mostrar tudo pra vocês. Esses vestidinhos no suplex, ele fica de R$ 15,00. Tanto tem esse modelinho regatinha, como também tem ele assim com manga, gente. Olha que lindos. Por apenas R$ 15,00 nos tamanhos PMG. Ele veste até 6, 7 anos, dependendo da criança. É mais indicado 6 anos, viu? E tem os conjuntinhos também. Os conjuntinhos, gente, fica de R$ 15,00 também. E é também na malha suplex. Ele também é PMG, veste até os 7 anos. Porém, essas menininhas aqui que vocês estão vendo, é minhas filhas. E elas já têm 9 anos. Por elas serem magrinhas, veste elas também, como vocês estão vendo. Temos o vestido curto em viscose com babado também. Ele tem um babado na barrinha aí. E ele fica de R$ 25,00. Ele tem a faixinha também, ó, pra fazer a cintura. Várias cores também. Veste até o tamanho 42. Temos várias estampas, gente. A gente trabalha com quantidade. A gente trabalha com peças em atacado também. Os pedidos online é só no atacado. Por isso que o pedido mínimo é R$ 200,00 em compra. Porém, vocês podem variar. Olha, gente. E também é uma novidade pra quem tá chegando, né, agora. Ou pra quem ainda não sabia e pedia muito. A gente também tá trabalhando com os tamanhos GG. O tamanho GG, ele fica de R$ 30,00. E temos em várias cores. Ele tem manguinha. Tem a cordinha do próprio tecido que já é preso no vestido e faz a cinturinha. Fica de R$ 30,00. Esse tamanho GG. E temos outros também que eu vou mostrando aqui pra vocês. Temos os conjuntinhos de moletom flanelado PMG. Que fica de R$ 30,00. Tanto tem pra menina como pra menino também. E ele veste até o tamanho 7, 8 anos. Dependendo da criança. Fica de R$ 30,00. Porém, gente. Ele é o moletom flanelado mesmo. Tá certo? Olha que lindos. Temos o vestidinho na viscose também. Com babado. Ele é assim, cordinha. Fica de R$ 22,00. Olha que lindo, gente. Veste muito bem. Ele veste até o tamanho 40, 42. Temos também os conjuntos de calça. Esse fica de R$ 30,00. É o crop de cordinha com a calça em viscose. E ela tem os dois bocinhos na frente. Temos bermudas masculinas. A gente trabalha com uma grande variedade, gente. Então, o vídeo vai ficar um pouquinho longo pra mim conseguir mostrar um pouco do catálogo pra vocês. Temos bermudas masculinas. Do 36 ao 46. Vai ficar de R$ 25,00. Essas daí, várias cores. Todas elas estampadas. Com seis bolsos. Essas bermudas masculinas. O tecido é ômega da Paranatex. De ótima qualidade, gente. Camisa. A camisa também na viscose. A gente tem camisa infantil. Fica de R$ 15,00. Do tamanho 1 até o tamanho 10 anos. Olha que lindas. Também uma grande variedade de estampas. Fica de R$ 15,00. Mas as camisas em viscose até o tamanho 10 anos. Mais variedade de vestido longo. A gente tem uma grande variedade, gente. De vestidos longos. Na viscose também. Tanto longo, curto, conjuntinho, né? Esses daqui fica de R$ 26,00. Ele tem um elastec na cintura, como vocês podem estar vendo. E ele veste até o tamanho 44. Tranquilo, tá certo? Vestido longo. Tamanho GG. Esse é um vestido longo, tamanho GG. Que fica de R$ 30,00. Ele tem carreira de botão. E ele é de alcinha. R$ 30,00 esse vestido longo GG. Esse outro modelinho também. É um vestido longo, tamanho GG. Ele tem a faixinha do próprio tecido. Já preso no vestido. Tem uns detalhes em cima. De pinças. E ele tem alça regulável. Tem um reguladorzinho nas alças. Fica de R$ 30,00 também. Esse modelo também. Temos uma grande variedade também em vestidos na viscose longo GG. R$ 30,00 também esse modelinho. Esse também, gente. Ele tá no manequim aqui. Ele tá ajustado atrás. Mas ele é um vestido GG também. De carreira de botão com manga. Fica de R$ 30,00 também. Lembrando, gente. Que sempre o pessoal entra em contato. Perguntando, né. Se é valores de atacado. A gente trabalha com valor só. Atacado e varejo. Porém. Só estamos trabalhando com as vendas no atacado. Porque o box e a loja tá fechada. Por conta do lockdown. Esse conjunto também, gente. É o conjunto com a calça e o cropped de ciganinha. Fica de apenas R$ 30,00. Ele veste até o tamanho 42. R$ 30,00 o conjunto. Mais variedade de vestidos GG. Esse também fica de R$ 30,00. Eu vou mostrando a vocês aqui. O catálogo tá tudo misturado. A mercadoria. Porque a gente vende variados também. A gente não só vende R$ 200,00. Em compra de um único modelo. A gente vende variados, gente. Pra vocês terem mais opções de comprar. Pra suas lojas. Ou até pra o próprio consumo mesmo. Pra uso próprio, né. Esse também é um tamanho GG. Que fica de R$ 30,00. Esse daqui, gente. É um tamanho GG. Mas ele tem um babado na barra. Tem elastec. Esse fica de R$ 35,00. Porque leva mais tecido. E eles são todos na viscose, viu, gente. Esses que eu tô mostrando. A gente trabalha com o tecido viscose. Nos vestidos longos. Curto. É tudo tecido viscose. Esse fica de R$ 35,00, gente. Inclusive, pra quem não conhece, né. Essa foto aqui foi tirada no box. Da gente na feira. Esse fica de R$ 35,00. Porque tem babado na barra também. Como eu falei a vocês. Esses de babado. Ele leva mais tecido. R$ 35,00. Esse modelinho. Veste até o R$ 42,00. Temos também, gente. Calça jeans. Do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Com lycra. Fica de R$ 35,00. Tem esses três modelos. Temos outro modelo também de cinto. Mas eu mostro a vocês. Aqui mais abaixo no catálogo. Mas é R$ 35,00 as calças jeans feminina com lycra. Temos calcinha avulso também. Elas são tamanho G. Tamanho único. Fica de R$ 3,30 a unidade. Você pode fazer sua compra e variar também com calcinhas. Também temos calcinha avulso. Temos essas blusas. O tecido dela é crepe liso. Ela fica de R$ 16,00. Elas são estampadas assim, viu, pessoal? Porque tem o crepe. O tecido crepe. Tem o mais crespo. E tem ele liso. Ele liso é o tecido dessas blusas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Mais de pertinho pra vocês. Ó. É de ótima qualidade. Garanto a vocês. Tem um regulador nas alças. Elas ficam de R$ 16,00. Tamanhos M e tamanho G. Mais um modelinho de vestido de viscose. Esse fica de R$ 20,00. Ele é um vestido com regulagem. Tem a cordinha com a regulagem. Também tem a faixinha do próprio tecido. Temos em várias estampas. Fica de R$ 20,00 esse modelinho. Mais um conjuntinho no suplex. Conjuntinho infantil. Esses ficam, gente, de R$ 15,00 também. No tamanho PMG. Vai vestir até os 6, 7 anos. Esses modelinhos. Várias estampas. Esse conjuntinho também fica de R$ 15,00. A blusinha é no algodão. E o shortinho é em tecido cetim. E tem no tecido algodão também. Vários desenhos. Fica de R$ 15,00. Temos os shorts metalacê. Que fica de R$ 15,00. Nos tamanhos PMG. Várias cores. Vestido sereia. Em viscose, gente. Esse modelinho também. A gente trabalha com uns 3 ou 4 modelos de vestido sereia. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Tudo no catálogo. Ele fica de R$ 26,00. Olha que lindo, gente. Por apenas R$ 26,00. E ele veste até o R$ 42,00. Tem o macacão pantacu regata, gente. Ele fica de R$ 30,00. Porém, ele é folgadinho. Ele veste até o tamanho 44. Tranquilo, viu? Temos também, gente. Short em tactel feminino. Ele fica de R$ 10,00. Tamanhos MG e GG. Tactel feminino. Por apenas R$ 10,00. Tem as saias sereia infantil, gente. Olha que coisa linda. Por apenas R$ 17,00. É toda estilosa, gente. Com bolsinhos na frente. Já acompanha essas faixinhas, gente. Em setinho. Fica de R$ 17,00. E o tamanho das saias vai até, gente. O tamanho 12 anos. 2, 4, 6, 8, 10 e 12 anos. R$ 17,00. Shorts em tactel adulto. Do pé ao GG. Temos uma grande variedade também. Eles assim, tudo estampado. Tactel de ótima qualidade. A gente só trabalha com tactel do grosso, viu? De ótima qualidade. Eles ficam de R$ 15,00 até o tamanho GG. Temos também essas blusas com frase. Elas são tamanho único, mas veste até o tamanho GG. Ela tem a etiqueta G e veste o tamanho GG também. Porque ela está vestida no manequim GG, como vocês podem estar vendo. Temos em grande quantidade também. Elas ficam de R$ 13,00. Lembrando que já são valores de atacado. Todos esses que a gente está mostrando aqui no catálogo. Toda mercadoria já são valores de atacado. Calça viscose também. O tamanho... É tamanho único, mas veste até o tamanho 42. Elas ficam de R$ 20,00. Temos várias estampas. Vestidos longos soltinho. Não acompanha o cinto, viu gente? É só para vocês tirar a expiração aí também. Para ver como pode ser usado. Ele é assim, soltinho. Ele fica de R$ 26,00. Vai até o pé. Esse modelinho aí. R$ 26,00. Veste até o tamanho 42. Conjunto de cropped com manga. Fica de R$ 20,00. Esse modelinho. Temos em várias estampas. Ele veste até o tamanho 42. Vestido de alça. Babado, gente. Fica de R$ 20,00. Temos também esse aqui. Esse modelinho curto de alça. Fica de R$ 20,00 também. Tem um elástico na cintura. Vende bastante, viu gente? Olha que lindos. R$ 20,00. É um dos campeões de venda da gente também esse. E tem o vestido. Frente única. Fica de R$ 20,00. Ele tem uma ração da própria cordinha em cima. Como vocês podem estar vendo. Ele faz a regulagem com uma faixinha mais grossa em cima. Fica de R$ 20,00 esse modelinho. Olha que lindo também. Ele tem a faixinha do próprio tecido. Para fazer também a cinturinha. Vestido longo. Vestido charme. Esse daqui é o modelinho da gente. Também um dos campeões de venda. Esse fica de R$ 35,00. Ele tem um babado embaixo também. Lindo demais, gente. É um dos campeões de vendas. É muito lindo. Bem vendável. Olha que lindo. R$ 35,00. Veste até o tamanho R$ 42,00. Assim como vocês podem estar observando o manequim. Ele veste até o R$ 42,00. Vestido ciganinha curto. Gente, esse também é um dos campeões de venda. Ele fica de R$ 20,00. E ele veste até o tamanho R$ 42,00. Olha que lindo, gente. Temos em várias estampas. Vestido manga sereia, gente. Olha que lindo também. Esse fica de apenas R$ 26,00. E temos em várias estampas. Ele tem uma regulagem. Em cima ele tem um cordãozinho. Olha, gente. Também temos cueca box avulso. Tamanho PMG. Fica de R$ 6,00. Elas são vins com lycra. Tamanho PMG infantil. Fica de R$ 5,00. E o tamanho GG adulto. Fica de R$ 8,00. Tamanho extra GG. Fica de R$ 12,00. Você querendo comprar também. Colocar variado na sua compra. A gente também vende elas na unidade. Crópede em bengaline, gente. Ele fica de R$ 15,00. E temos em outras cores também. Tem os shorts também em viscose, gente. Os shortinhos assim em viscose. Eles são tamanho único. Tamanho G. Ele veste até o R$ 44,00. Fica de R$ 10,00. Várias estampas. Tem esse vestidinho com elastec também na cintura. E tem as duas tiras com amarração. Ele fica, gente, de R$ 25,00. E lembrando a vocês quando eu mostrei o longo. Que ele era tomara que caia. A gente tem ele longo assim também. Com as duas tirinhas que amarra em cima. Esse curto fica de R$ 25,00. Esse aqui que eu estou mostrando. Shorts em meia coxa bengaline. Fica de R$ 15,00. Esse modelinho. No tamanho M, G e GG. O GG vai vestir até o tamanho 44. E temos também o short em meia coxa. No brinco lycra. Do 36 ao 44. R$ 15,00. E esse em bengaline que eu mostrei. A gorinha que eu mostrei também fica de R$ 15,00. Tanto em brinco ou em bengaline. Fica de R$ 15,00. Temos também o meia coxa. No tecido brinco. Do 36 ao 44. Ele é assim com cinto. E detalhes em pinças. Ele fica de R$ 15,00 também. Olha como veste bem, gente. De ótima qualidade. Ele também tem o zíper, viu? Atrás ele não tem bolsa. Ele tem duas pinças. E ele tem o cintinho do próprio tecido. Olha que lindo. Por apenas R$ 15,00. Do 36 ao 44. Temos as saias longas. Saias longas. Fica de apenas R$ 20,00. Na viscose. Ela tem também elastec na cintura. Várias estampas também. Por apenas R$ 20,00. As saias longas. Macaquito Costenua, gente. É também um dos campeão de vendas da gente. Fica de apenas R$ 20,00. Olha que lindo também, gente. Temos várias estampas desse Macaquito também. Macaquito Costenua. Tem o conjuntinho com o cropped e cordinha também. Fica de apenas R$ 20,00. É o short e o cropped em cordinha. Com esse detalhe de amarração em cordinha em cima. Fica de R$ 20,00. Várias estampas também. Veste até o tamanho 40, 42. Dependendo da pessoa. Olha, gente. Também temos esse modelinho de Macaquito Cordinha. Ele fica de R$ 20,00. E ele tem um elástico grosso na cintura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. E tem a amarraçãozinha em cima também. Ele veste até o tamanho 40, 42. Ele veste assim, o tamanho do manequim. Ele fica de R$ 20,00. E temos também em várias estampas. Ele é na viscose. Vestido de ponta, gente. É um dos campeão de venda. Vendemos bastante esse modelinho também. Ele é muito lindo, como vocês podem ver aí na modelo. Ele fica de R$ 26,00. Várias estampas também. Ele é usado de três formas também. O vestidinho de ponta. Fica de R$ 26,00. Temos o coletinho infantil. Que fica de R$ 11,00. Ele é tamanho 1 ano, 2 anos e 3 anos. Tem ele mais claro e mais escuro. Fica de R$ 11,00 o coletinho jeans. Vestido de manga. Com a faixinha do próprio tecido, gente. Ele é soltinho e tem a faixinha do próprio tecido. E ele fica de R$ 20,00. Olha que lindo. Várias estampas também, viu? Veste até o tamanho 42. Os pijamas tamanho GG. Ele veste 8 e 10 anos. Ele fica de R$ 16,00. Temos em várias estampas também. Masculino e feminino, viu gente? Aqui só está nas meninas. Mas é masculino também. Temos as estampas masculinas também. Fica de R$ 16,00 o tamanho GG. E o tamanho PMG, que veste até os 7 anos. Ele fica de R$ 13,00. Os pijamas em malha e algodão. De ótima qualidade. Garanto a vocês, gente. É de ótima qualidade. Quem compra, com certeza, vem comprar mais. Porque ele é muito bom. Os pijaminhas também. Temos as tixantes, algodão com elastano. Elas ficam de R$ 15,00 a partir de 6 peças. Você pode fazer a sua compra aí de R$ 200,00. Querendo colocar uma, duas. Só que vai ficar a R$ 16,00, viu? Para ela sair a R$ 15,00, tem que levar 6 tixantes. A partir de 6 tixantes, aí é que fica a R$ 15,00. E o tamanho delas é PMG. Temos também as tixantes infantil, gente. Lindas também. É de algodão com elastano. O mesmo material das de adulto. Essas ficam de R$ 13,00. Elas vestem até o tamanho 10 anos, viu? R$ 13,00. Temos o macacão, o pantacu, de manga. Ele fica de R$ 30,00 e veste até o tamanho 44. Olha que lindo. Várias estampas. Tem esse vestidinho de R$ 22,00 também. Ele é de manga. Tem um babadinho na barra. Ela fica de R$ 22,00. Macaquito. Gola V em viscose, gente. Fica de R$ 20,00. E tem um elásticozinho na cintura. Temos também esse daqui, gente. Que é campeão de venda. Vestido com elastec de manga. Ele fica de R$ 26,00. E é um dos campeões de vendas da gente. Olha que lindo. Ele é assim de manguinha. Pode ser usado ciganinha. Ou com a manguinha para cima. R$ 26,00. Temos também o vestido com elastec. Que fica de R$ 25,00. Ele é usado de dois modelos. Deixa eu mostrar a vocês. Ele pode pegar a cordinha. Que ele tem uma cordinha grande. E pode fazer esse modelinho. Ele tem elastec. E pode ser usado também assim. Só com o lacinho na frente. Fica de apenas R$ 25,00. Esse modelinho. E tem ele com o modelo longo também. O modelo longo dele fica de R$ 35,00. Ele é do mesmo modelo desse curto. Sendo com o babado longo. Ele é amarradinho assim. Na frente. Ele pode ser usado dois modelos. E ele assim também. Fica de R$ 35,00. Esse modelinho. Olha, gente. Também é um dos campeões de venda. É esse vestido com elastec. Regulagem em cima. E ele fica de R$ 20,00. Ele veste até o tamanho 44, viu? Porque ele estica bastante. Tem elastec. Fica de R$ 20,00 esse modelinho. Esse modelo ciganinho. Ele tem babado. Fica de R$ 25,00. Ele tem um babadinho aqui. Na sainha. E tem também o elástico na cintura. Esse modelinho fica de R$ 25,00. Temos em várias cores. Temos conjunto de lingerie, gente. Também. Tamanhos PMG. Fica de R$ 15,00. E tem o tamanho GG. Que fica de R$ 16,00. Tem vários modelos também. Desses conjuntos de lingerie. Tanto tem com a calcinha assim. Com detalhe de renda na lateral. Tem os conjuntos de lingerie também. Com a calcinha shortinho. Fica de R$ 15,00. SPMG e R$ 16,00 os tamanhos GG. Esse vestido também aqui, gente. É um dos campeão de vendas. É o vestido longo com elastec também. Ele fica de R$ 26,00. E veste até o tamanho 44,00 também. Várias estampas. R$ 26,00. Ó, esse aqui eu já mostrei na modelo. Que fica de R$ 20,00. O vestidinho de manga. Eu vou passando aqui, gente. Senão vai ficar muita coisa aqui pra mostrar. E vai demorar muito o vídeo. Esse shortinho em jeans com lycra. Fica de R$ 16,00. Do 2 ao 8 anos. Lembrando que são com lycra, viu? Tem na lavagem mais escura, mais clara. Veste até o 8 anos. R$ 16,00. Tem esse vestidinho também, gente. Aqui, ó. Com manga, regulagem, elástico na cintura. Fica de R$ 26,00. Também vendemos bastante. É lindo, gente, esse modelinho. Veste até o tamanho 42. Temos o short crepe, gente. Feminino. De R$ 10,00. São tamanho G. Veste até o 42. R$ 10,00. Várias estampas. Eles são na malha crepe. Deixa eu ir passando aqui pra mostrar pra vocês. Não vai dar pra mostrar tudo. Pra mais informações, entra no catálogo aqui, gente. E confere toda a mercadoria e valores. Tem as camisas jeans, gente. Olha que lindas também, ó. Fica de R$ 17,00. Do 1 ao 10 anos. Conjunto envelope, gente. Com a saia envelope. Fica de R$ 30,00. Tem várias cores também. O conjuntinho. Saia envelope. Veste até o 42. Vestido sereia. Costa nua, gente. Esse daqui fica de R$ 26,00. E o modelinho deles nas costas é assim, ó. R$ 26,00. Várias cores também. Temos saias também. As sainhas com babado, com botão e o shortinho. Todos esses aqui. Essas pecinhas infantis. Fica de R$ 16,00. Porque são de jeans com lycra. Veste até o 8 anos. Conjunto kimono, gente. Também temos o conjunto kimono. Três peças. Fica de R$ 35,00. Veste até o tamanho 42. Como vocês podem estar vendo aqui no manequim. Veste até o tamanho 42. Aqui, gente. O conjuntinho envelope na modelo. Para vocês verem como fica lindo. Fica de R$ 30,00. Viu? Conjuntinho envelope. Várias cores também. Temos as jardineiras infantis também. Essas ficam de R$ 22,00 até o tamanho 12 anos. Ela é no jeans 100%. Temos o vestidinho sereia. Com detalhe em lacinho, gente. Fica de R$ 26,00. Várias cores também. R$ 26,00. O vestido sereia. Olha, gente. Temos vestidinhos também na malha algodão. Que fica de R$ 15,00. Eles assim de personagem. Tem o tamanho 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos e 8 anos. Fica de R$ 15,00. Esses vestidinhos na malha algodão. Temos conjuntinho também com short em moletim e a blusinha no algodão. A blusinha gola polo. Eles ficam de R$ 17,00. Eles vestem até o tamanho 7 anos. E tem o conjuntinho também com short jeans e a camisa polo. Esses ficam de R$ 20,00 com shortinhos assim no jeans. Só o shortinho e moletim, gente. Fica de R$ 10,00. E ele tem tamanhos P, M, G. Veste até o tamanho 8 anos. O tamanho G. A calça que eu falei a vocês de cinto. Fica de R$ 35,00. Essa calça aqui. Esse modelinho aqui. Então, gente. Eu vou encerrando por aqui. Tá os dois contatos de atendimento. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Vocês podem clicar e já entrar direto no WhatsApp de vendas da gente. Que é esses dois contatos aí. Quem atende é meu esposo. E eu também. Mas eu fico mais no trabalho dos vídeos, né? Então, ele sempre tá atendendo também. E eu também atendo, viu, gente? Mas, a partir de R$ 200,00, né? A gente envia sua mercadoria, correio, excursão, transportador. Vocês podem variar a compra. E também, gente. Quando as feiras voltarem a funcionar, a gente se encontra nesse endereço aí. No setor Fundac. Na feira de Caruaru. Quadra B, Rua 17. Box. Do R$ 1019 ao R$ 1022. E, pessoal. Peço a compreensão de vocês também. Não entre em contato. Nesses dois contatos. Pra perguntar sobre informações dos vídeos do canal. Pra pedir indicação de fornecedores. Porque eu coloco lá já o contato dos fornecedores que eu divulgo, né? Então, vocês entrem em contato por lá. E alguma dúvida, gente? Sobre a feira. Sobre quando vai voltar. Vocês perguntam no canal. Porque a gente também não tá sabendo quando é que volta, né? Então, tudo que eu souber. Eu sempre tô gravando um vídeo pra vocês. Deixar vocês atualizados, né? E sobre indicação de fornecedores. É tudo lá no canal. Vocês entrem em contato com eles, viu? Esse número é exclusivo. Só das vendas da gente. Então, peço a compreensão, gente. Porque atrapalha. O pessoal entrando pra perguntar sobre fornecedores. Enquanto a gente pode tá atendendo um cliente. E fazendo uma venda, tá certo? Eu espero a compreensão de vocês. A gente não faz indicação de fornecedores por esse contato. A indicação de fornecedores é só aqui no canal. Então, eu gravo bastante vídeo aí. Dos fornecedores indicando pra vocês. E já deixo o contato deles. Aqueles que eu sempre tô gravando aí. Que é de confiança. Eu falo a vocês que é de confiança, tá certo? Vocês entram no grupo deles também. E lembrando, falando em grupo, gente. Também. A gente não tem grupo. A gente não trabalha com grupo. Porque a gente é muito ocupado. Então, assim. Não adianta eu fazer um grupo de vendas. E não conseguir dar um suporte postando foto. Então, as fotos da gente é tudo aqui no catálogo, viu? A gente não tem grupo. E você que tá chegando novo no canal e quer saber referências da gente. Eu mesma sou a dona do canal. Tenho loja e o box há mais de dois anos. E a gente pode também mandar como referência pra vocês. Os comprovantes, né? Que a gente manda nas transportadoras. E eu tenho como referência também o canal, né? Há mais de dois anos o canal aí. Vocês podem olhar os comentários e tudinho. A gente entrega tudo certinho. Graças a Deus a gente trabalha com honestidade. É tudo certinho com a gente. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Comenta também, gente, no vídeo. Me ajuda bastante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus